Chegou aquela parte do programa que vocês se amarram, que é quando eu trago um convidado especial aqui pro Stargame, né? Pois é, a nossa convidada de hoje, tem que falar, uma gatinha, né? Vocês já devem estar amarradões aí com o trabalho dela na nova novela da S6, que é Era Uma Vez. Que já não é tão nova assim, porque já começou há algum tempo, né? Pois é, é a Raquel Nunes que vai bater um papo comigo, com vocês. E depois a gente tem uma parte especial, que é a parte do game. E ela já tá sabendo, e como ela já era uma fã dos jogos do Mario, a gente trouxe uma fita especial que vocês já conhecem, que é o Mario All Stars, com vários jogos do Mario, pra ela experimentar um pouco, e depois me dizer de qual que ela é mais fã, de qual dos jogos do Mario. Certo. Então vamos lá. Um jogo que eu sou apaixonada mesmo, que eu era viciada, eu acabava o jogo, era o Mario Bros. Amo o Mario Bros. Agora eu não jogo nem tanto, né? Mas antes, antigamente eu jogava muito, muito. Só o Mario, eu tinha milhares de fita. De fitas. Mas era só o Mario Bros. que eu colocava. Impressionante. Não. Aí dá. Vamos lá, Raquel. Deixa eu matar logo esses. Desesperada. Morri. Chegava o fim dessa fase, agora eu não mexo no pitinho agora. Fai! Que vacilo, vou mudar meu nome. Deixa eu pegar meu Bob, ver se meu Bob me dá sorte. É, vocês estão vendo ali atrás, aliás eu ia comentar isso, que a Raquel tem simplesmente uma coleção extensa de bichinhos de pelúcia. Da, tem mais, não estão todos aqui não, porque senão não cabe na cama, né? Galera, a gente chegou à conclusão aqui, jogando o Mario All Stars, que o melhor mesmo é o Mario original de 85, esse imbativo é um clássico. Raquel, queria agradecer a sua presença aqui no programa e pedir para você mandar uma mensagem final para a galera. Galera, um super beijo, amei estar aqui com vocês hoje e comprem Mario Bros, se vocês não tiverem, que é o melhor jogo do Mario de 85, né? A grande do Mario. É qual o Mario, esse? Esse é o primeiro Mario, Mario. É o primeiro Mario, é muito bom. E espero que vocês curtam bastante a Cindy, né, uma vez, e a gente se vê mais vezes. Amei estar aqui com vocês. Um beijo grande. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Tchau.